Hoje Que acabou Eu não vou mais Perdeu o minuto da minha vida Hoje superei e posso te ver Que eu já não me excito por você Na cama o que me deu foi ilusão Cê nunca se entregou de coração Se o verso vai embora Não cola eu com você Então pode ir, bebê Cê não precisa olhar pra trás É só seguir Então pode ir, bebê Não perco mais nenhum minuto da minha vida Com você Eu não vou mais Perdeu o minuto da minha vida Então pode ir, bebê Se não precisa olhar pra trás É só seguir Então pode ir, bebê Eu não vou mais perder o minuto da minha vida Com você E eu não vou mais Perdeu o minuto da minha vida Hoje superei e posso te ver Que eu já não me excito por você Na cama o que me deu foi ilusão Cê nunca se entregou de coração Se o verso vai embora Não cola eu com você Então pode ir, bebê Se não precisa olhar pra trás É só seguir Então pode ir, bebê Não perco mais nenhum minuto da minha vida Com você Eu não vou mais Perdeu o minuto da minha vida Então pode ir, bebê Você não precisa olhar pra trás Você não precisa olhar pra trás É só seguir Então pode ir, bebê Não perco mais nenhum minuto da minha vida Com você Eu não vou mais Perdeu o minuto da minha vida Então pode ir, bebê Então pode ir Perdeu o minuto da minha vida Perdeu o minuto da minha vida E você não precisa olhar pra trás